Muita coisa fora da validade, sem procedência, em mais condições de uso, inúmeros produtos. Aliás, é um número que já até passou de 16 mil, já cheguei a conversar aqui que já estamos em 17 mil toneladas passando. Antonísio Teixeira, gerente de fiscalização do Procon aqui de Goiás, está comigo. Vamos falar dessas operações, todo mundo é consumidor, né Antonísio? E isso reflete no nosso bolso, ninguém quer comprar produto fora da validade porque tem um prejuízo para a saúde também. Muito produto de quê? O que vocês pegaram assim de mais gritante dentro dessas apreensões? Boa noite. Os produtos são dos mais diversos, né? Alimentos de um modo geral, bebidas lácteas, né? Como iogurte, leite, até água, água vencida, refrigerantes demais, macarrão. Ou seja, os produtos são dos mais diversos. O que a gente orienta, né? E aproveitando aqui a oportunidade, é pedir e direcionar a palavra para você, consumidor, para que quando entrar em qualquer que seja o estabelecimento, sempre ter o cuidado de olhar a data de fabricação e a data de validade. Porque não é brincadeira. Foram mais de... Foram próximos de 120 mil unidades encontradas vencidas nesses sete meses. Já fiscalizamos. Muitas empresas foram fiscalizadas mais de 100 cidades no município. Ou seja, é muito estabelecimento, muitos produtos impróprios para o consumo e produtos que sequer têm informações como origem, como a procedência, né? Como a característica do produto. São muitos produtos. Ou seja, pode ser produto falsificado, produto irregular, produto que não sabe como que manuseou a procedência. E uma coisa chamou a atenção também dessas denúncias, vocês também recebem de aumento de preço. A gente está em um momento de pandemia. E não é só comida. Tem material de construção, medicamento e teste também da Covid? Exatamente. Nós temos fiscalizado. Tudo que nesse momento de pandemia aumenta exageradamente. A quantidade de denúncias e dos ídios, como começou com o álcool em gel, as máscaras descartáveis, o teste, o exame de gripe, né? Do exame de HN1, as bebidas, tijolos. Ou seja, de acordo com as denúncias, nós temos atendido e fiscalizado bastante. E as irregularidades, elas são das mais diversas. Nós estamos notificando e autuando as empresas que, porventura, abusam do consumidor em relação ao preço. A média de apreensão era de 2.300 toneladas por mês. Só que agora, em julho, no último mês, foram 4 toneladas. A que você deu esse aumento agora, no mês passado? Bom, devido à quantidade de denúncias. Quanto mais denúncias surgem, mais nós fiscalizamos. E, principalmente, nas cidades que nós temos fiscalizado. Porque nós sabemos que algumas cidades não têm PROCON. E quando não é possível estar em todos os municípios, todos os meses, toda semana, quando nós vamos em determinados municípios, nós percebemos que a quantidade de produtos realmente é considerável. No último ano, nessa última semana, as duas últimas semanas, nós tivemos bastante denúncia em relação ao suposto aumento de preço em relação aos tijolos comuns. E começamos, então, também a fiscalizar as cerâmicas e lojas de material de construção. E é inacreditável a quantidade de produtos vencidos também nesse estabelecimento. Como, por exemplo, tinta, verniz, tiner, ou seja, é muito produto vencido. Só numa empresa, na semana passada, foram encontrados mais de 150 latas de tintas vencidas. Está aí, parabéns pelo trabalho que continua. O consumidor está de olho. Na tela aí está o telefone 151 para denúncias, também tem um telefone fixo. Pode ser de várias cidades. Essas operações foram em 43 cidades, mais de 450 estabelecimentos fiscalizados. E é a população, é o consumidor que ajuda o PROCON a fazer esse trabalho, Natália.